Olá pessoal, bem-vindo aí ao meu canal, aqui é Betão e Skyastrix com mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, resolvi trazer a quantidade de potes que vocês precisam farmar, então para cada raridade de campeão, do incomum ao lendário, tem uma certa quantidade de potes que vocês precisam farmar. Então eu vou passar aqui para vocês as informações referentes a essa quantidade, além disso gostaria de informar a vocês, depois que eu tive uma conversa breve com o Daimon, que amanhã terei possivelmente a minha intro aqui para o meu canal, feita pela Plarium. Então vai ser muito bacana, eu pude acompanhar aí os trabalhos, eles estão finalizando os trabalhos ali da minha intro, então vai ser isso, vai ser super bacana, super legal. Então se tudo der certo também, amanhã eu já coloco a minha nova intro, a intro feita pela Plarium, especialmente Raid Shadow Legends. Então pessoal, vindo com notícias também, como vocês podem perceber, já começou as convocações aumentadas. Vocês podem ver aí no portal, que o portal está brilhando todo em azul, então as convocações já começaram, vocês já podem ver aqui duas vezes chances para os fragmentos anciões. Vocês confirmando aqui, vocês confirmando aqui, o quadro das chances, temos aqui 1% de chance para podermos ter campeões lendários, abrimos os fragmentos anciões, e 16% de chance para termos campeões épicos. Então está aí, as convocações já estão a todo vapor funcionando. Com relação aos eventos, vamos dar uma olhada aqui nos eventos agora, eventos que estão ocorrendo junto com essas convocações aumentadas, temos aqui o Summon Rush, que é a corrida aí da convocação, possibilidade aqui de ganhar algumas recompensas, abrindo aí os fragmentos, certo? Aqui com relação ao Champion Training Event, com relação ao Ordin, em breve ele estará sendo finalizado em 5 dias. Temos outro evento aqui com relação a Exploradores dos Calabouços, certo? E aqui no torneio, vamos aqui no torneio, vamos dar uma olhada o que está tendo aqui no torneio agora. Temos aqui, combate na arena, que vai finalizar de 21 horas, isso aqui para mim no momento, e finaliza aí em torno de 3 dias, 2 dias, 19 horas, caso o torneio aí na aranha. Clicando aqui, vocês podem se deparar aqui com as recompensas, e quem ficar dentro da colocação ali, determinadas outras recompensas, por isso, incluso aí, o artefato implacável, tá? Conjunto implacável aí, para quem ficar entre os primeiros até o quinto colocado, menos quem ficar em terceiro ali, que ganhar, dá 2 fragmentos anciões. Certinho? Então está aqui. Fora isso, pessoal, com relação a quantidade aqui de quadrinhos que teremos, de slots que nós chamamos, né? Para a gente poder ter mais, tem mais espaço para poder fazer convocações, a Plaro está pensando em aumentar ainda mais, certo? Tanto aqui, nessa parte, aqui do nosso inventário, assim como no cofre, tá? No cofre também, eles estão pensando, eles estão cogitando em aumentar mais. Com relação até o espaço que temos para mais artefatos, né? A possibilidade que a Plaro vai estender essa quantidade aqui para mil quadrinhos, tá? No total. Então teremos aí espaço suficiente, né? Para a gente poder formar mais artefatos no jogo, tá? Então a Plaro vai trazer mais espaço aí para nós, sim, tá, pessoal? Então eu deixando essas informações aqui para vocês, pois foi cogitado aí hoje, né? Conversei com os outros streamers também, que a Plaro irá aumentar essa quantidade aqui para todos nós, tá? Tanto com relação a mais campeões que a gente pode adquirir no jogo, como com relação aos artefatos, tá? Assim como com relação aos acessórios, tá? Da mesma forma. Então a Plaro vai aumentar esse espaço aí para todos nós, o que de fato é muito bom, né? Então a gente vai sempre aí farmando itens atrás de itens no jogo, né? Muitas das vezes a gente tem que acabar ou utilizando, colocando em determinados campeões, mas aí a questão é, às vezes temos que tirar item de determinado campeão para colocar em outro e acaba gerando um certo custo aí de prata, né? Então a Plaro vai acabar estendendo aí esses espaços, né? Esses espacinhos aí para nós com relação à possibilidade de termos mais aí artefatos guardados, assim como os campeões que farmamos no jogo e conseguimos obter no jogo por meio aí da abertura de fragmentos ou qualquer outro tipo de evento em específico, né? Então essas aí são as coisas boas aí que estão por vir mais para frente, tá pessoal? Então voltando aqui ao assunto, pessoal, referente à quantidade de potes que precisamos aí para poder acender os campeões, seja ele dos incomuns, dos raros, dos épicos e dos lendários, né? No incomum não tem um aqui de momento, mas para quem não sabe quem são os campeões em comum, são esses verdinhos aqui, tá? Campeões em comuns. Então temos a quantidade específica de potes que precisamos ter para poder colocar esses campeões com as estrelas todas acendidas, assim como com relação aos raros, épicos e lendários no jogo, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, mas antes de tudo, pessoal, se ainda você não se inscreveu no meu canal, inscreva aí no meu canal, tá? Não se esqueçam, né? Deixa os seus comentários também após assistir o meu vídeo e também segue aí o link na descrição do meu vídeo do Twitch, tá? Eu estou também ali fazendo as lives no Twitch, então... Será um grande prazer aí tê-los ali, vocês, também me acompanhando pelo Twitch, se inscrevendo ali no Twitch também, no meu canal no Twitch, tá bom? Preciso muito da ajuda de vocês, fazer com que o meu canal cresça mais, chegue aí nos níveis necessários para eu poder ter maior respaldo aí junto a Plário, para eu poder trazer mais coisa interessante aqui para todos nós, principalmente os Giveaways. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos mostrar agora para vocês a quantidade de botes que precisamos formar para colocar campeões em comuns com as seis estrelas acendidas, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora, meu primeiro quadro, certo? Então, vamos lá, vou trazer aqui para vocês. Primeiro quadro, vamos lá, pessoal, campeões em comuns. Uma estrela, primeira estrela, para acender esse campeão, vamos lá, dois potes de afinidade, dois potes pequenos de afinidade, tá? Pequenos de afinidade, dois potes pequenos arcanos. Aqui vocês podem ver que todos são potes pequenos, então, uma estrela, dois, duas estrelas, dois, vocês podem ver dois, dois, duas, dois potes, tanto de arcano, tanto de pote de afinidade, em específico, aí, para três estrelas, temos três potes de afinidade, dois potes arcanos. A partir da quarta estrela, três potes pequenos arcanos e três potes pequenos de afinidade. Cinco estrelas acendidas, temos aí cinco potes pequenos de afinidade e três potes pequenos arcanos. E há seis estrelas, né, para colocar ele no nível 60, cinco potes pequenos de afinidade e três potes pequenos arcanos. Ou seja, apenas potes pequenos vocês vão precisar para vocês colocarem um campeão em comum com todas as seis estrelas acendidas, tá? Tem muitos campeões em comuns aí que vocês podem fazer isso. Certo, vou até mostrar aqui para vocês esses campeões agora. Campeões esse como o caso aqui do Arminger, né, campeão que vocês podem utilizar em termos aí de batalha contra o Covil da Aranha, assim como determinados outros chefes devido a esse ataque dele em específico aqui, que ele ataca de acordo com a vida máxima do inimigo, tá? Fora ele, temos outros campeões como um exemplo aqui para vocês. Logo aqui, nos Homens Argatos, temos o Sauros. O Sauros é um excelente campeão de Farmer, tá? Que vocês podem utilizar ali no caminho do Enxofre. No nível de dificuldade brutal, para vocês farmarem, né, utilizando esse campeão com o ataque de área que ele possui. Ele tem dois ataques de área, esse cara faz o Limpa, né, então é um excelente campeão para esse sentido, né, então compensa também ter esse campeão aqui no nível mais avançado e também na Aranha, ele também responde muito, muito a favor. Tá, outro campeão aí como exemplo para vocês, vindo aqui nos Bárbaros, também temos uma campeã bem interessante entre os exercícios comuns, que é o caso aqui da Sephir Sniper, certo? Excelente campeã para o Covil da Aranha, campeã de defesa, principalmente ela tem aqui vida contínua de 7,5%, né, para todos aliados por dois turnos. Essa campeã utilizando aí, tendo o benefício do artefato de sugar vida, ela se torna muito insana em termos aí da batalha no Covil da Aranha, principalmente, tá? Uma ótima campeã, campeã da afinidade aí, de espírito. E temos esse garotão aqui também, o Shield Guard, é o Guard Escudo, esse cara aqui é muito, muito bacana também, um outro campeão aí que vocês podem até pensar em cogitar e colocar ele no nível 60 no jogo, tá? Como exemplo, tá? Para vocês, campeões bem bacanas aí, vocês podem utilizar nessa questão, certo? Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês, vou trazer agora com relação aos campeões raros, certo? Campeões raros, então vou puxar aqui agora para vocês, vamos lá. Campeões raros, vou mostrar aqui agora para vocês, tá aí. Uma estrela, vocês vão precisar, quatro potes pequenos de afinidade, dois potes pequenos de arcanos, duas estrelas, seis potes pequenos de afinidade, três potes pequenos de arcanos. A partir da terceira estrela, da terceira estrela, vocês precisam de dois potes médios de afinidade e um pote médio arcano. Quatro estrelas, aumenta aí um pouquinho, dois potes pequenos de afinidade, dois potes médios arcanos, tá? E cinco estrelas, cinco potes médios de afinidade, três potes médios arcanos. E seis estrelas, o campeão raro, seis potes médios de afinidade e quatro potes médios arcanos, tá? Então, essa é a quantidade de potes, no caso, para campeões raros no jogo, né? Campeões raros como os starters, né? Kayle, Gaelic, Elrem, Mugidão, demais outros campeões, a Penkiller, que é a guardiã da dor, que o pessoal tá utilizando aí na batalha, em termos de batalhas do chefe de clã, utilizando a invencibilidade a favor, né? Então, essas são as quantidades para o caso aí de campeões raros no jogo. Certo, pessoal? Campeões raros aí. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês a lista para campeões épicos no jogo. Então, vamos lá. Puxar agora aqui a lista campeões épicos. Quantidade aumenta. Então, vamos lá. Vamos puxar aqui agora. Campeões épicos no jogo. Aqui a coisa já vai ficando um pouco mais embaçada. Uma estrela, quatro potes médios de afinidade, três potes médios arcanos. Duas estrelas, sete potes médios de afinidade, cinco potes médios arcanos. Três estrelas. Três estrelas é no caso aí de vocês também liberarem uma habilidade específica, né? Muitas das vezes, esses campeões épicos possuem ali um pré-requisito referente às habilidades, vocês precisam colocar três estrelas acendidas. E logo aí na terceira estrela, nove potes médios de afinidade e sete potes médios arcanos. A partir da quarta estrela, já vem os potes grandes, que são os potes superiores, três potes grandes de afinidade e um pote grande arcano. Cinco estrelas, três potes grandes de afinidade, dois potes grandes arcanos. E seis estrelas, quatro potes grandes de afinidade, dois potes grandes arcanos. Arcanos, tá? Então tá aí a quantidade referente a campões épicos no jogo, tá? A quantidade aí que acaba implicando, acaba implicando ali o nosso tempo, né? Que a gente deve perder com relação ao em farmar ali esses potes nas fortalezas. As fortalezas que no qual eu pude passar aí um guia específico pra vocês no meu vídeo prévio, né? O vídeo que eu pus ontem aqui no meu canal. Então, vou até deixar aí o meu vídeo logo aí depois desse vídeo aqui como disponível aí pra vocês assistirem quem ainda não pode assistir e referente a esse guia específico para as batalhas ali nas fortalezas, tá? Que vocês podem formar esses potes. Mas tá aqui a quantidade, tá, pessoal? Quantidade é essa daí. Referente aos campeões épicos, né? Então eu vou até voltar aqui vamos aqui na na taverna vou aqui mostrar pra vocês esses potes aqui, ó potes pequenos né os potes que são médios e os potes superiores que são esses grandões aqui, tá? Então aqui pra vocês verem né potes médios pequenos médios superiores certo? pra não agir não ficar aí na dúvida de vocês quais potes são esses beleza? Principalmente quem tá começando aí a jogar esse jogo e agora pessoal eu vou trazer a lista dos potes para os campeões lendários legos no jogo tá? então vou trazer a lista agora aqui pra vocês vamos lá e tá aí a lista gente campeões lendários nela logo aí na primeira estrela do campeão lendário vocês precisam de um pote grande de afinidade e cinco potes médios arcanos os potes grandes lembrando são os potes superiores tá? potes superiores você precisa de um pote superior logo lá na primeira estrela e cinco potes médios arcanos lá na primeira estrela na segunda estrela já já vem dois potes grandes né? dois potes superiores de afinidades e dois potes superiores arcanos tá? duas estrelas pra três estrelas três potes superiores de afinidade dois potes superiores arcanos tá? lembrando potes grandes são os potes superiores tá? pra quatro estrelas aí vem quatro potes superiores de afinidade três potes superiores arcanos pra cinco estrelas cinco potes superiores de afinidade e quatro potes superiores arcanos e seis estrelas né? colocando um campeão lendário totalmente maximizado seis potes superiores superiores de afinidade e quatro potes superiores arcanos tá pessoal? então tá aí a lista né? da quantidade de potes referente a cada raridade de campeão que vocês precisam precisam farmar nas fortalezas tá? não é um uma tarefa muito fácil né? pra conseguir a quantidade muito boa aí referente a esses potes pois você sabe muito bem mas quando temos aí uma fusão né? que temos ali que trabalhar com principalmente com quatro campeões épicos fora os campeões raros né? então precisa a quantidade né? bem interessante aí pra poder mexer nesses campeões referente a esses potes tá? então é lógico né? o tempo ali que a gente deve perder nas fortalezas é totalmente essencial certo? então por essa razão é sim interessante vocês gastaram pelo menos ali cinco batalhas a dez batalhas diárias né? nas fortalezas farmando determinados potes pois vocês fazendo isso vocês vão conseguir uma quantidade bacana aí pra que não haja problema futuramente de vocês mexerem nos campeões de vocês referente a esses potes tá? porque vocês vão ter já uma quantidade reservada guardada ali né? no estoque de vocês pra vocês mexerem em determinados campeões certo? então tá aí pessoal a quantidade referente a esses potes né? que eu quis aí trazer pra vocês certo? pois é algo que nós devemos se preocupar a gente a gente tem aí que que perder o nosso tempo ali nas fortalezas farmando farmando essa esses potes né? potes no quais faz o que a afinidade afinidade não habilidade dos campeões que tem algum pré-requisito aí sejam liberadas né? vem a importância referente a isso certo? então por essa razão quis trazer pra vocês né? e fora as notícias referente né? a quantidade ali que teremos acrescentadas a mais pra gente poder aumentar né? a gente poder ter né? uma maior quantidade de espaço pra poder guardar mais campeões no jogo né? novamente passando aqui pra vocês foi até uma conversa feita que tivemos hoje aí entre os streamers da Plarium né? assim como com relação a quantidade pra gente poder farmar mais artefatos certo? então novamente aqui ó esses quadrinhos aqui ó a Plarium vai acrescentar mais né? pra gente poder guardar mais mais campeões no nosso artisanal aqui fora a quantidade que provavelmente irá aumentar pra mil e ou aí pontos de espaço né? mil quadrinhos né? a gente guardar mais mais artefatos no jogo né? artefatos que no qual a gente pode aí é ao montar um novo campeão né? selecionar um artefato interessante aí um artefato bom pra que aquele campeão possa responder a altura certo? então tá aí pessoal esse é o vídeo que eu quis trazer aí de momento né? nesse dia tão especial até porque eu vou abrir meus fragmentos hoje daqui a pouco daqui a pouco eu tô por aí né? pra poder abrir meus fragmentos né? fazer as convocações se tudo der certo né? hoje eu vou ter um campeão lendário né? ou mais de um campeão lendário aí totalmente a favor aqui na minha conta pra que possa fazer uma diferença muito grande né? eu ter mais um avanço aí principalmente em termos de arena né? então assim eu espero então vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco aí com as convocações né? aguardo todos vocês por ali né? e novamente pessoal se inscreva aí no meu canal certo? conta aí com a ajuda de vocês coloca né? pra isso pra que o meu canal cresça mais e vejo vocês aí na próxima live do próximo vídeo até a próxima tchau 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 tchau